Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se visitares a zona das nascentes dos Olhos de Água de Lalviela, aproveita para ir já ao canhão da Ribeira dos Amiais. A Ribeira dos Amiais atravessa galerias subterrâneas e reaparece à superfície, formando um estreito e profundo val em forma de U, a que se deu o nome de canhão da Ribeira dos Amiais. Esta zona é ainda habitat de várias aves e plantas, que convivem com algumas espécies de peixes presentes no rio Alviela. Vem visitar este canhão e aproveita para apreciar a flora e a fauna aí existentes.